Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Inicio com você, prezado ouvinte, esta manhã bonita de sexta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos nesta sexta-feira de modo especial, oferecendo a Deus nossos sacrifícios pelas pessoas que estão enfermas em razão da peste chinesa, dos médicos, enfermeiros e atendentes que estão cuidando no fronte do atendimento a esses enfermos, pedindo também a intervenção divina para que esse tempo ruim passe logo. E assim possamos voltar ao cotidiano normal de nossas vidas. Dando sequência, prezado ouvinte, à meditação sobre os sete vícios capitais, hoje falaremos do segundo vício, a avareza. Se a soberba, o orgulho, consiste numa estima excessiva de si mesmo, como nós vimos ontem, a avareza é a estima excessiva das riquezas e dos bens materiais. A alma dá tanta importância ao dinheiro que passa a viver só em torno disso, esquecendo-se de Deus e do próximo. Com isso, a igreja não quer dizer que é pecado a pessoa possuir bens, acumular bens. Tudo que nós acumulamos como fruto do nosso serviço honesto, do trabalho honesto, não é pecado. O pecado está em você colocar os seus bens no lugar de Deus. Uma pessoa rica, que se diz cristã católica, ela não pode deixar que seus bens lhe impeçam da missa dominical, de ajudar os pobres, de ajudar as obras de evangelização da igreja com seu dízimo, com suas ofertas, de fazer o bem com a sua riqueza. É isso que a moral católica, a nossa espiritualidade católica, apresenta para nós, para todas as pessoas, em relação aos bens. Possuir não é pecado, desde que os bens possuídos não se coloquem no lugar de Deus e seguem a pessoa. O avarento está tão apegado às coisas que possui que prefere morrer do que perdê-las. Nós temos muitas pessoas ultimamente que vivem o vício da compulsão da compra. E aqui eu quero lembrar você que tem esse vício, faça um sacrifício a Deus, renuncie a isso. Pessoas que compram tudo, que têm as casas cheias de coisas que não usam, porque é a compulsão de comprar. Isso é um vazio, isso é um pecado, é uma culpa, é uma miséria que precisa ser curada. Nós não podemos ter o coração amarrado a esse tipo de coisa. A avareza é horrível. E ainda mais quando você usa do seu dinheiro para se apresentar, para humilhar os outros, às vezes até dentro da sua família. Cuidado com essas bobagens. Cuidado porque a vida passa e esses bens, essa vaidade, não é capaz de te dar condições para alimentar se você tiver uma doença que mata o seu apetite. Cuidado! Nós precisamos lidar com as coisas, com o dinheiro, com muita espiritualidade, com muita humildade. Não faça dos seus bens um templo de vanglória. Eu conheço muitas pessoas ricas que vivem uma simplicidade invejável. Conheço pessoas ricas que não ajudam os outros, que vivem na vaidade, ostentando, fazendo passeios em tudo quanto é canto do mundo e postando no Instagram, no YouTube, no seu Facebook para esnobar. Que besteira! Que bobagem! Omnia transeunte. Tudo isso passa, gente. A vaidade passa, a juventude passa, tudo passa, só não passa a caridade, o amor. E é isso que nós queremos. Por que nós estamos falando das virtudes e desses vícios aqui no programa? É justamente para que nós tomemos posse desta consciência viva da necessidade de sermos cristãos e de termos Jesus como centro de nossas vidas. A avareza, ainda mais produz o que no coração da pessoa e a ostenta. Injustiça para com o próximo, roubos, trapaças e etc. O saco da ambição nunca enche. Então, a pessoa tem tanta coisa, mas está passando o outro para trás, está mentindo, está deixando de pagar para aumentar as suas posses, a sua avareza. traição, como Judas que vendeu Jesus por 30 moedas. Então, o avarento trai o Cristo. Por isso que, quando nós temos esses escândalos econômicos na igreja, você vai apertando, apertando, vai executando o discernimento e chega no ninho, no ninho da avareza, do apego às coisas, da falta de humildade. nós não podemos brincar com essas coisas materiais. O que adianta você ter o mundo todo em suas mãos, mas perder a sua alma no abismo do inferno? Não tem sentido isso. Dureza de coração diante da pobreza. O avarento fica duro. Diz que os pobres são preguiçosos, são malandros, que não querem trabalhar, nunca dá esmola, nem quer ajudar a ninguém. Quantas pessoas podiam estar ajudando aí o abrigo dos vicentinos, que passam tantas dificuldades, os abrigos, as creches, os serviços sociais da igreja, que vivem em grandes penúrias. Tem tudo, mas não quer ajudar, porque é a dureza do coração, os bens endureceram o seu coração. Eu conheço pessoas ricas que são tão amáveis, que são tão oblativas, que a gente fica impressionado. tem muitos amigos que eu tenho que são ricos e eu nem tenho coragem de pedir, porque antes de você acabar de pedir, já está te doando e doa para tanta gente e parece que quanto mais ajuda, mais suas coisas vão adiante. É impressionante. Preocupações constantes, medo de perder tudo. O avarento não tem sossego, não dá conta de ter tranquilidade, porque não confia nos seus gerentes, não confia nas pessoas que trabalham consigo, porque quando você tem muitas coisas, você tem que ter gente para ajudar. Aí você coloca parente, logo briga porque descobre que está te roubando e por aí vai. É uma lendenga imensa isso. Por fim, a avareza leva ao pior de tudo, o esquecimento de Deus e da salvação eterna. Você pensa que seus bens resolvem tudo. A gente lembra muitos e muitos anos atrás em Goiás em que aviões do estado eram usados para levar a primeira dama ao Rio de Janeiro para fazer penteados especiais. Eu lembro de ouvir isso no jornal quando ainda era adolescente. Que coisa, né? A vaidade. Todos já morreram? Não tem ninguém aí para contar mais essa história. Tudo passa. Para vencer a avareza devemos considerar que tudo é palha diante da vida e da graça. Verdadeira riqueza da alma é a graça divina. Contemplamos a simplicidade de coração de nosso Senhor Jesus Cristo, seu amor pela pobreza e pelos mais humildes e toda sua vida voltada para fazer a vontade do Pai. O que que contrapõe a avareza? A generosidade. O avarento não é generoso. Qual o bicho que representa a avareza? O sapo que nunca enche. O sapo fica a noite toda no pé do poste comendo as mariposas e nunca enche. O saco da ambição não tem fundo. Qual o demônio que corresponde a este pecado capital? Mamon. é um termo derivado da Bíblia usado para descrever riqueza material ou cobiça na maioria das vezes mas nem sempre personificado como uma divindade. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon que significa literalmente dinheiro. Como ser mamon representa o terceiro pecado a ganância ou a avareza também o anticristo devorador de almas é um dos sete príncipes do inferno o Deus mamon que o Senhor nos livre desta miséria e nos dê a liberdade diante dos bens. Vamos à palavra de Deus. A leitura de hoje da Carta de São Paulo aos Coríntios 4 e 1 a 5 que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos seus mistérios. A este respeito que exige dos administradores é que sejam fiéis. Pronto está aqui para nós esta mensagem tão bonita a fidelidade na administração de tudo tudo deve ser administrado com a força que vem de Cristo não dos homens que sejamos fiéis é isso que Deus quer de nós a fidelidade sermos fiéis quem é fiel no pouco também será fiel no muito não podemos nunca prezar do ouvinte desprezar esse preceito da fidelidade a Deus na administração dos nossos bens que sejamos livres da mecha ou da pecha desse pecado medonho que é o pecado da avareza rezemos Senhor nosso Deus e Pai nós te adoramos e te bendizemos nesta manhã contemplando a paixão do teu filho que foi desprendido de tudo neste mundo conceda-nos a graça de lidar com os bens materiais com o máximo de liberdade para que nada nos leve a perdição Senhor conceda-nos um coração generoso livre dos apegos e de tudo que possa nos conduzir ao mal a tristeza e a ausência da tua presença em nós dai-nos Senhor generosidade para com nossas paróquias na devolução do nosso dízimo na entrega das nossas ofertas e na prática da caridade com os que sofrem amém o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde prezado ouvinte e te livre de todos os males em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém até amanhã se Deus quiser você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães Bispo da Diocese de Formosa Goiás A CIDADE NO BRASIL